Sejam muito bem-vindos para um vídeo que provavelmente vai dar treta, tá? A gente tem que adivinhar... Adivinhar não. Deveria saber esse tipo de coisa. Tem que acertar perguntas sobre o outro. Caraca, eu me senti muito ameaçado agora. É. São perguntas que a produção separou, que aparentemente são capciosas. São perguntas um pouco complicadas, difíceis... E que, se você errar, você vai ter que pagar uma prenda. Só você, eu não. Ué! Não, brincadeira. Vamos lá, primeira pergunta. Não, eu fiquei nervosa já. Mas já, senhora, a primeira pergunta. Ah. Qual a sua viagem favorita? Tá. O Bruno tem que acertar da Mirella e a Mirella tem que acertar do Bruno. Ok. Eu não posso olhar. Ó, pera. Agora é o seguinte. Eu vou falar e aí você vira. Depois você vai falar e eu viro. Tá. Vegas. Minha viagem favorita. Vira. Tu fez de propósito! Vira. Tu fez de propósito só para pagar a prenda! Vira. É mentira, não é a tua viagem favorita. Eu ainda falei, cara. Não é a viagem favorita dele. É mentira, senhora, é mentira. Ele fala até hoje, essa viagem no Japão, tem três anos que a gente foi pra lá. Eu ainda falei, pergunta pro Gabriel, pra Diana, se eu não falei isso. O Rocky tá confirmando ali atrás, ele sabe que é do Japão. Pergunta pro Gabriel, se eu não falei isso. Qual é a tua favorita? Qual é a tua favorita? A minha? É. Vegas. Droga! Não! Que ódio. Temos a nossa panelinha da prenda. Puxa um papelzinho. Tô nervosa. Puxa um papelzinho. Começamos bem. Tomar um copo de água. Mentira! Tá escrito. Alho no nariz. Essa prenda funciona da seguinte forma. Você vai pegar meio dente de alho, vai colocar em uma narina e a outra na outra. Tem que ficar com ela por duas perguntas. E depois cheirar. É só isso. Eu vou morrer! Mas é fake, né? É produção. Não. Dá pra botar o alho só de casca. O alho todo, tu tá maluco! Bruno, tá escrito aqui, ó. Observação, usar com casca. Não. Mentira! Você sabe por que faz isso, senhora? Não conta. O que vai acontecer? Vai ficar coçando? Vai ficar ardendo? Não, não. Não, não. Eu vou espirrar? Ah, deixa eu falar. Conta! Tá todo mundo curioso. Você tá curioso. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Cara, eu quero dizer que isso é muito injusto. Porque... Gente, o Rocky tá denunciando um amigo! Não é possível! Alguém me defende! Não, eu já tinha falado. Inclusive, eu falei isso quando a gente tava conversando. Falei, cara, a viagem do Japão foi muito legal. Mas essa daqui foi melhor. Caralho, não dá certo. Nossos amigos estão de prova. Isso é muito injusto. Sabe por quê? Porque eu até fiz uma bandeirinha. Isso devia contar pontos. Se tivesse certo, contaria. Cara, que injusto. Ainda vou gravar depois. Você tá respirando bem hoje? Tá de boa? Ah, tá pequenininho, Bruno. Tá pequenininho, mas não cabia no nariz dela. Aí. Beleza. Próxima pergunta, Isa. Cara... Pagaram, estão prontos? Isso não tá legal. Próxima pergunta. Qual foi a última compra que vocês fizeram? Ok. O que você acha que a Mirella comprou? Eu sei o que ela comprou. Ah, essa é tranquila. Vai? Vai. Qual foi a última compra que você fez? Passagem de avião. Não é possível. Você não compra nada desde... De ontem. Ah, tá. Eu achei que era compra-cobra. Protetor solar. É, porque foi. De compra, de compra. Agora, passagem de avião é um negócio que se compra. É uma compra. Mas não é. Qual foi a última compra que você fez? Não vale compra de supermercado. Não. Qual foi a última compra que você fez? Foi a sua roupa de Neyton. Não foi, não. Foi. O que que comprei? Gás de cozinha que acabou de acabar. Verdade. Dizem que tecnicamente não foi, porque o gás ainda não chegou, então eu ainda não paguei. Pediu. Vale como compra? Não comprou. Não, vale como pedido. Pedido é uma coisa, compra é outra. Eu acho que então... Se não tem nota, não quer comprar. Não tem nota. Não tem fatura do cartão, porque ainda não passei. Eu acho que a prenda, então, vai ser para os dois. Puxa, então, a tua... Não, é a mesma que está para os dois. Tardendo muito no meu nariz. Já vai tirar. É a mesma para os dois. Tardendo muito? Quer tirar, então? Quer tirar? Quer. Eu posso... Esse aqui é que está ardendo, eu posso deixar esse. Ah, então esse está fraquinho. Quer tirar, senhora? A gente conta o que ia acontecer. Tira. É a expectorante, era para sair um melecão daí. Meu filho, eu sou limpinha. Ah... Ah... Raquete elétrica. Ah, raquete elétrica para os dois. Para os dois. Ah, é? É para os dois? É para os dois. Joga essa daí de volta. Liga a raquete. Ele faz nele próprio e eu faço em mim ou eu faço nele? Vamos fazer um teste, ver se está funcionando. Tenho medo. Ele era grande, mas também era medroso. O papel não conduz a eletricidade não, né? Não. Ah, estou desligado. Vai ficar bom. O meu já valeu. Valeu? O meu já valeu. Não, acabou aqui. Tu enfiou dois dentes de ar no meu nariz, cara. Mãozinha, dedinho assim para o alto. Que verdade. É para o janel, é para o janel. Segura, né? Se coloca nessa, não tem problema, não. Que é no dedinho? Vai logo. Isso é tortura, vai. Aí eu vou segurar para tomar também. Joga. Isso é horrível, mano. Ai, credo. Vai. Eu estou suando, mano. Eu também. Claro, eu odeio tomar choque. Quem gosta? Próxima pergunta. Qual o personagem favorito? Vale filme, vale série, vale tudo. É personagem. É difícil acertar o da Mirella. Não, não. Tempo. Personagem. Pode ser personalidade? Pode ser pessoa? Não, personagem. Personagem é animada. Personagem é fictício. Pô, difícil. Mas ela é muito difícil. Ok. O seu ou da Mirella? O da Mirella. O meu, ela vai saber. Falar o meu primeiro? Pode falar o seu primeiro. Papai Smurf. Todo mundo acreditou. Mas é do que você mandou. Não é isso, Bruno. Deixa de ser mentiroso. É o Alucard, claro. Die, monster. Alucard. E o da Mirella? Mirella, qual o seu personagem favorito? Lara Croft. É isso que eu escrevi. Mentira. O que você escreveu? O que você escreveu? Fenelope. Que fenelope? Que pena. Cara, tonto. Isso aqui é complicada. O que é? O que é? Um balde de água com gelo na cueca. Cadê o gelo? Tá de cueca, senhor? Tô. É bom que ele foi conferir se tava de cueca. Vou tirar... O que é isso, Kevin? Senhora. É tudo? Cara, é gelo. Vai tudo? Ué. Não tem jeito? Com licença. Não, vai fugir. Eu tô desigurando. Desculpa. Desculpa, meu querido. Não é refrescante, não? Não. Meu Deus, entrou. Não foi pra refrescar? Não foi pra refrescar, não. Ah, agora tá gostoso. Tá caindo o gelo. Tá caindo o gelo. É bom que não sabe o que é o que aí dentro. Não sabe. Vai, próxima pergunta. Agora, próxima pergunta. Qual o seu vício atual? Pode ser jogo, música, o que vocês estão assim, ó. Só falam disso. Tô viciado. Da Mirella? Ele tentou não roubar. Não, tô pensando. Já escreveu, cara? Eu já sei, já respondi. Acho que alguém vai levar outra prenda. Peraí. Deixa eu falar o seu primeiro, porque eu escrevi primeiro. Fala. Ah, não. Eu tenho que falar, né? Ah, é verdade. Cripto. Cripto! Nossa, ela acertou em time. Ah, como não? Só falo disso. Você podia ter colocado outra coisa. Podia, mas não quis. Eu tenho que escrever roteiro. Aham. Eu tenho que escrever roteiro. É isso. É verdade. É verdade? O que você tinha pensado? Não, eu tinha pensado em energético. Tipo, de vício, vício. Que eu tô... Eu não posso mostrar porque não é público. Infelizmente, não me patrocina. Olha... Mas energético. Eu acordo, tomo energético. Depois do almoço, tomo energético. No café da tarde, tomo energético. Antes de dormir, eu tomo energético. Pra escrever roteiro. Pra escrever roteiro. Sim, mas é que pra escrever, eu tomo energético antes. Então ele vem antes. Eu acho que os dois ganharam nessa. Então eu acho que nessa vocês passaram. Eu acho que... Eu acho que é meu roteiro todo dia, toda hora. É claro, eu preciso trabalhar. Então. Mas isso não é vício, gente. É sim. E eu preciso recuperar o dinheiro que eu perdi em cripto. Deixar um recado pra vocês. Entendendo mais. Deixar um recado pra vocês. Trabalhe com aquilo que gosta e nunca mais você vai gostar do que gosta. Próxima pergunta. O que a pessoa tem mais medo? Os dois travaram. A Mirella... Eu não sei do que eu tenho mais medo. Eu sei. Como que tu sabe? Você já me falou. E aí você vai me falar. Se você tá na sua cabeça, eu vou chegar, vou te falar. Você vai falar. É, realmente. Tá. Então... Tá bom. Então ok. Quem vai ler primeiro? É... Pode ser eu. Então vai. Sofrer algum acidente sério, mas não morrer. Ah, é verdade. É isso mesmo. O que você tinha pensado? Nada. Não, eu tinha pensado em algo relacionado mais a tipo sucesso profissional e tal. Mas eu tô em outra vibes. Porque a Bad Me está um... Você. É, tu já leu aqui o meu, droga. Não, não li. Ficar pobre de novo. O que justifica o vício em cripto. Mas nem tanto, porque também é um negócio que é meio contraditório. Então os dois acertaram. Então os dois acertaram. De novo... Ai, que droga. Ok, ok. Ai, não gostei. Troca, mas outra pergunta. Ok. Próxima pergunta. Estão preparados? Sim. Preparadíssimos? Sim. Qual comida a outra pessoa não gosta, não suporta? Tipo... Não quero. Ué, o Bruno... Ah, o Bruno... Para a Mirella é fácil. Ah, vou... Ele não gosta, não é que ele não suporta. Eu que... Não. Você não suporta nada, não tem nada que você não suporte. Vou suportar uma dica? Pode, porque eu te vejo comendo tudo. São alguns vegetais. Eu posso citar três, escrever qualquer um dos três. Tá bom. Aí pronto, já falei a resposta, né? Já deu a resposta. Já deu a resposta. Dei a resposta. Não suporto geló que abre berinjela. Acertou. E agora? E a Mirella? Isso não suporta. Ah, carne. Caraca, tá muito fácil. Não tô gostando disso, não. Próxima. Quantos anos cada um tem? Agora que surge os problemas. Você vai falar. Ok. E aí, Bruno, quantos anos a Mirella tem? 25. No meu bolo de aniversário tinha 15 anos. Era em 15 anos. Mirella, quantos anos o Bruno tem? A gente sabe que é 60, que é o vô, né vô? Que reclama toda noite e o tempo todo e fala Vou fazer um chazinho, porque tosse. O motivo da tosse, ar-condicionado no menos 18 em cima dele o tempo todo. Não é chazinho, não é chazinho. Vou fazer um mingau. Olha só. Tô gripado. Só pra constar. Vou fazer um mingazinho. Eu tava com a garganta inflamada há cinco dias. Fiz gargarejo com vinagre, sal e curou. É, vô. Ah, não foi o próprio isso que eu te dei, não. Eu só piguei uma vez. Prenda pros dois. Apesar dos dois saberem a resposta. Mas erraram. Panelada com gaita? O que que é isso? Vamos lá. Vou dar a gaita aí. Eu vou explicar como é. O que que é panelada com gaita? Você vai botar... Posso explicar? Você vai botar a gaita na boca e o Bruno vai te dar uma panelada. Se sair som, você vai levar outra. Se não sair, tá livre. Deixa eu fazer primeiro. Não é possível isso. Desculpa, gente. Não sei por que que eles fizeram isso. Não, não tem gente não. Ih, vai ter que levar outra. Acho que foi fraca, hein, senhora? Agora é aquela hora. Eu sou duas. Tá bom, o Bruno já se livrou. São duas. São duas? São duas. Caraca, essa foi a mais forte. Aguentou a cara dele. Agora é a senhora. Sua vez. Sua vez. Caraca, tá calor mesmo, hein? Tá. Não é minha parte que tá molhada, não. Eu fiquei com pena, óbvio. É, a gente ouviu pelo barulho. Pode ir outra. Não, não vou. Vai outra. Não vou. Ela fez som. Mas não saiu. Não saiu na gai. Tá, vambora. Vambora. Não vou bater forte. Tem que bater o troco, Rock. Rock, vem você pra cá, no lugar da Mirella. Vai lá, Rock. Vem você pra cá. Não doeu? Última pergunta. Preparados? Vai. Qual o filme favorito de vocês? Um de cada, né? O filme favorito do Bruno. Ai, eu não lembro. É, peraí. É que eu não lembro. O do Bruno é o conjo de Monte Cristo. É, o da Mirella Inception. É. Ah! Vocês... Eles trollaram a gente. Eles trollaram a gente. Vocês acharam que essa ia ser difícil? Ai, Bruno! Ai, por que eu tô pagando o prêmio? Eu acertei! Por favor. Deixe seu like, se inscreve no canal, assiste os vídeos aqui, se você quiser ver esse desafio de novo. Agora eu vou mancar e aquecer a bingola.